Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês como ter a The Prince sem nenhum mod aqui no Minecraft Pocket Edition Sim galera, como vocês vão conseguir ter esse mod super fera e você não vai precisar de mod nem de aplicativo Então já deixa o seu like aí embaixo porque sério, é muito importante mesmo e também compartilha esse vídeo com seus amigos Porque eu quero todo mundo vendo esse Adam super fera Pra quem não sabe né, Adam é meio que a nova forma de instalar mods aqui no Minecraft PE Só que você não vai utilizar o mod galera, nem aplicativo nem nada, é do próprio Minecraft Pra quem não sabe instalar na descrição, eu vou deixar um tutorial bem explicadinho de como instalar Adams E pra vocês conseguirem o spawn da The Prince, é só entrar aqui no modo criativo, na parte de espada E aqui vai ter invocar lobo, sim tá escrito invocar lobo, só que você vai invocar aqui a The Prince Galera meio que substitui o lobo, só que tira a função dele Se eu vou mostrar melhor pra vocês, só que eu queria tá falando Pra quem não conhece esse mod, ele é de um mod chamado Ori Spawn Sim, ele existe no mod chamado Ori Spawn e é super fera E ele foi adicionado aqui no Minecraft PE sem nenhum mod Então é meio que o Ori Spawn super beta Já imaginou se conseguissem adicionar o Ori Spawn em forma de Adam? Ia ser muito da hora mesmo galera, na moral, ia ser muito fera mesmo Mas ó, agora vamos mostrar a função que basicamente remove do lobo Você pensa que se eu pegar o osso aqui e chegar perto, eu vou conseguir domar né? Não galera, essa função foi retirada Olha, eu posso tentar bater aqui, eu tento de vários jeitos, eu seguro na terra Na verdade na tela, caraca, eu seguro na tela e ó Não fica domada a The Prince Mas se eu pego um diamante que é normal do mod E chego e miro, vai aparecer pra mim tá domando Só que acabou que deu um bug aqui no meu e não tá aparecendo Deixa eu tentar spawnar outra Aí beleza, agora apareceu, essa aqui meio que bugou né galera Eu não entendi muito bem, mas beleza Essa outra aqui dá pra gente tá domando Então ó, quando eu chego com o diamante e miro E aperto em domar, olha eu domestiquei a The Prince Velho, tá tendo guerra aqui meu Deus Nossa galera Dessa aqui eu não sabia não Meu Deus velho, eu não sabia que a The Prince atacava bola de fogo Caraca galera, olha isso Caraca velho, na moral Deixa eu salvar minha The Prince aqui que ganhou né Nossa, já se salvou aqui Nossa velho Na moral, eu não sabia que ela atacava bola de fogo nos outros animais E ó, até apareceu uma bola de fogo bugada aqui no céu Mas que isso velho, eu não sabia dessa aqui não A própria The Prince ataca os inimigos Eu nem bati, ah na verdade eu bati naquela Por isso que ela foi atacar Tipo, ela tem a mesma função do lobo Se você vem e bate no animal, ela vai bater no animal também Então ó, se eu bati nesse porquinho, ela vai rebentar o porco Na porrada, então sério Essa The Prince é muito fera mesmo Mas bom, esse aqui foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso galera Até mais Tchau 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 Tchau